Olá, meus amigos, Cláudio Brito e esse aqui pretende ser um grande aulão sobre mentoria. Eu vou comentar aqui os 15 itens mais importantes que devem ter na sua mentoria. Eu vou começar pela contextualização, né? Mentoria é quando você tem alguém mais experiente, mentorando, ajudando, alguém que está começando a atingir objetivos que esse mentor já atingiu. Segundo ponto, esse mentor precisa ser alguém mais velho, de cabelo branco, como eu? Obviamente que não. Eu, por exemplo, recebo mentoria de pessoas mais jovens a lidar com Instagram, a lidar com YouTube, né? Então, mentoria, gente, não tem idade, não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Se você é experiente na tua área, obviamente que você pode ajudar outras pessoas a evoluir, sendo qual seja a tua área de atuação. Agora, por que eu devo ter um programa de mentoria, né? Muita gente, olha lá, aqui vai no disclaimer muito importante. Muita gente começa a atuar como mentor pelo motivo errado. Qual é o motivo errado, Cláudio? Ó, grana. Eu só quero ganhar uma grana. Gente, esse é o pior motivo que você pode ter para iniciar uma mentoria. Mentoria, olha só o que eu vou falar para você. Mentoria tem a ver com sentimento, tem a ver com coração, tem a ver com a genuína vontade de ver o outro crescer, de ver o outro evoluir. Se você tem essa genuína vontade, certamente o teu programa vai ser um sucesso. Ah, Cláudio, quer dizer que se eu não me importar com o outro, eu não vou dar certo como mentor? Exatamente isso. Provavelmente você não vai dar certo como mentor. Escolhe outra área, cara. Se você tem sangue no olho, vontade de crescer, vontade de ganhar muito dinheiro, né? Pode ser que você coloque dinheiro acima das pessoas e isso não é bom para o mentor. Entenda o que eu estou falando aqui, tá? O mentor, ele precisa ter um compromisso de realmente querer ajudar as pessoas. Se ele olhar só para o dinheiro, ele vai dar uma coisa que eu vejo cada vez mais as pessoas falando, tá? É você despejar as outras pessoas como se elas fossem lixo e isso não funciona na mentoria, tá? Você quer ser um baita mentor ou mentor medíocre, tá? Mentor medíocre é aquele que só está importando dinheiro. O cara não deu certo, ó, azar o dele, né? Lóculos de controle interno, a responsabilidade é dele, deixa ele se resolver. Não. O bom mentor, ele vai parar, vai pensar, vai analisar, vai ver o que está sob o controle dele para tentar ajudar. E aí sim, se ele observar que não está sob o controle dele, né? Que ele realmente não pode ajudar, ele pode aí encerrar uma sessão, né? Um trabalho de mentoria. Mas nunca antes sem fazer essa avaliação, né? Do contrário, ele pode colecionar maus resultados, principalmente se ele estiver só interessado na grana. E ó, eu vejo muita gente, principalmente pela enxurrada de pessoas que estão falando sobre o assunto, de que é fácil, de que é muito imediato que você vai ganhar dinheiro com mentoria. E eu sinto te dizer que a maioria só está interessada no teu bolso, na tua grana. Se você quer ser um baita mentor, realmente um mentor extraordinário, um mentor diferenciado, quer fazer da tua mentoria um lugar seguro para as pessoas que compartilharam o que sabem, virem, pedirem a tua ajuda, você ajudar essas pessoas, terem resultado, você precisa se importar com as pessoas. E, depois disso, depois de fazer o teu dever de casa, realmente entregar o que as pessoas vieram procurar, aí sim você vai ter o retorno, vai ser bem-vindo esse retorno que você vai ter. E olha só, gente, eu não estou querendo aqui que você me siga por isso que eu falei, não, tá? Se você achar bobagem, vai procurar outro. Tem um monte de gente aí falando que é o contrário do que eu estou dizendo, tá? Agora, eu estou falando o que realmente funcionou para mim, tá? Enquanto eu estava só interessado em ganhar dinheiro, só interessado no bolso das pessoas, eu não tive resultado, tá? E olha só, pode ser até que você tenha resultado, mas você vai ver que em determinado momento você vai encostar a cabeça no teto e não vai passar dali. Por quê, gente? Porque você precisa puxar as pessoas com você. E o mentor, quando ele tem uma série de pessoas aqui segurando ele, quer dizer, se as pessoas aqui não tiveram resultado, ele para de crescer também. E eu estou te falando com conhecimento de causa. Então, assim, você precisa ter o coração aberto para ser um bom mentor, refletir sobre o que está na tua responsabilidade e trabalhar para que tudo que esteja na tua responsabilidade esteja auxiliando o mentorado a evoluir. Caso contrário, eu sugiro que você vá para outra área, tá? Simples assim. Talvez não seja o momento, tá? Não quero te magoar, te ferir com isso aí, mas talvez você não tenha ainda maturidade para ser um mentor. E eu já vi pessoas muito jovens, olha o que eu estou falando de novo, pessoas muito jovens que têm esse coração do mentor, que têm a genuína vontade de ajudar, vendo o dinheiro como uma consequência do trabalho bem feito e não o inverso. Ok? Se você pensa dessa forma, ok, você está pronto para ser um baita mentor. Se você não pensa dessa forma, sugiro que você cancele aí a tua mentoria, o teu desejo aí de ficar rico através da mentoria. Não vai rolar, cara. Simples assim. Talvez você consiga ter em outras áreas, né? Mas aqui não é o caso, ok? Então, esse eu acho que deve ser o principal motivo para você iniciar o teu trabalho como mentor, ok? Você ter realmente experiência no teu campo de atuação e a genuína vontade de ajudar, sabendo que se você fizer um bom trabalho, se as pessoas tiverem resultado com o que você ensina, aí sim você vai ser bem recompensado, as pessoas vão indicar você de bom grado, certo? Sem esperar nada em troca, porque estão gratas com o resultado que tiveram com você. Agora, vou falar do método, né? Como é que eu vou levar a pessoa do ponto A até o ponto B? Perceba, você é como mentor, tem uma certa experiência, você atingiu um certo patamar. E você tem aqui pessoas que querem chegar lá, ok? Então, basta você imaginar uma escada, tá? E essa escada, obviamente, ela tem degraus que a pessoa, ao subir, ela vai se aproximar de onde você está. Então, você precisa imaginar a tua mentoria com esses degraus, né? Ou seja, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai entendendo o que precisa fazer e eu vou orientar ela, né? Ela vai chegar até onde eu cheguei. Você precisa pensar o que foi importante para você chegar onde você chegou e colocar, né? Estabelecer módulos onde você vai entregar essas coisas que foram importantes. Nada muito grande, tá, gente? Coisa de 4 a 5 passos, você consegue fazer essa entrega. Em mentoria de negócios, em mentoria que você vai precisar fazer uma entrega ainda maior, eu estou falando aí de 8 a 10 passos, certo? Então, a coisa não é, não pode, certo? Virar bate-papo, como a maioria pensa. Ah, em determinado momento, vira um bate-papo lá e eu vou entregando o que o cliente... Não, gente, o cliente, ele está de olho nessa tua entrega. Se você ficar fazendo uma entrega meia boca, deixando a mentoria cair na rotina, entrar no bate-papo, o teu cliente, ele vai perceber. Então, assim, não perde teu tempo com uma coisa mal feita, mal estruturada, porque isso vai depor contra o teu modelo e você vai acabar não tendo o resultado que você espera. Uma coisa que é muito importante que você deve lembrar é que se você não tem indicação, o teu negócio não prospera. E aquele resultado financeiro que você pensou lá atrás, ele não vai existir. Então, cabe aqui você pensar muito bem sobre esse espaço e estruturar a tua mentoria com base neles. Dica também importante é você, de repente, conhecer outros modelos prontos. Por que, gente? Não precisa inventar a roda. Se tem modelos prontos, por que não usar? Por que não agregar? Eu já tive mentorias com pessoas de muita capacidade que a mentoria era fraca. A entrega era muito vazia, era insípida. E já tive mentorias com gente menos qualificada, mas com uma estrutura muito bem feita, muito bem aceitada. O que acontece? Você valoriza mais o profissional a partir do momento que ele pensou na mentoria, na entrega que ele está fazendo. Então, é muito importante que você avalie isso. Você quer ser um mentor medíocre ou um mentor extraordinário? É isso que você tem que pensar na hora de tomar essas decisões, na hora de descrever o teu método. Pontos importantes do método. 4 e 6. A gente fala isso. Conexão. Essa mentoria é para mim? Eu posso realmente ajudar essa pessoa? Contrato. Como é que vai funcionar a nossa relação? Vamos botar no papel aqui. Condução. Que é justamente esse espaço que você precisa dar. Certo? E por último, conclusão. Ou seja, você encerrou a mentoria. Vamos aqui trocar feedbacks. Onde é que você pode melhorar? O que você acha que eu posso melhorar como mentor? Feito isso, grande chance da tua mentoria ser bem sucedida. Qual é o tempo, gente? Vamos falar de sessões de mentoria, de tempo de entrega. Bom, eu não ponho o cronômetro para rodar, porque imagina. Geralmente, se eu vou fazer uma sessão de mentoria, eu ponho pelo menos duas horas disponíveis. Eu não vou ficar ali cobrando minutos que passaram disso. E também é importante que eu dê uma descansada antes de atender o próximo mentorado. E aí eu estou falando de sessões individuais. Ok? Mas, a sessão em si, ela vai durar de uma hora, uma hora e meia. Sessões em grupo. Aí eu prefiro dar um tempo de duas horas, às vezes mais. Ok? Por quê? Porque sessões em grupo, várias pessoas vão falar, elas vão tirar suas dúvidas, elas vão querer perguntar. E aí o tempo vai embora. Agora, tempo total de entrega, quatro sessões é um tempo bom, tá? Você consegue fazer entregas semanais, em um mês você fez, ou quinzenais, dois meses você fez. Dica extra aqui para a parte de venda, se você fizer entrega em quatro sessões com espaço quinzenal, os dois meses vendem melhor, tá? Do que um mês. E aí, não importa se são aí quatro sessões, tá? Mas a pessoa vai avaliar, poxa, dois meses de acompanhamento, tá? Então, na cabeça da pessoa faz mais sentido dois meses do que um mês. Para você pensar, tá? E também testar. Pela minha experiência, dois meses vendem melhor do que um. Decisão importante, né? Vou fazer em grupo ou vou fazer em individual? Quando você está começando, gente, vai para o individual, tá? Você vai começar a testar o teu modelo, ver se ele funciona, ver os resultados, trocar uma ideia com o próprio mentir, tá? Para aí sim evoluir para uma sessão em grupo. O nosso próprio formato de mentoria, ele foi sendo lapidado conforme a gente ia realizando as turmas. Depois de realizar sete turmas em sete capitais globais diferentes, a gente foi para Londres, foi para Cambridge, foi para o Vale do Silício, foi para São Paulo, foi para Lisboa. Depois de fechar tudo isso, a gente sentou, viu o que estava dando certo, o feedback que a gente tinha e foi melhorando até chegar no método de hoje. Então, o nosso método, ele está muito bem azeitado para quem realmente quer fazer uma entrega profissional. Tanto para pessoas que estão em transição de carreira, quanto para profissionais que são donos de negócio ou querem ser donos de negócio, tá? Por quê? Porque a gente ouviu o feedback, a gente afunilou e criou o método atual. Então é importante que você faça isso também, né? Você vai lapidando e melhorando com o tempo. Começa com o individual, depois você vai em grupo. Imagina, você vai atender uma pessoa durante dois meses e entrega as quinzenais. Imagina que uma pessoa que pagou dois mil reais pela tua mentoria, ela pode se tornar, né, quando você passar tendo em grupo, em vez de dois, você fechar grupos com dez pessoas. Então, em vez de dois, você ganha vinte, praticamente com o mesmo esforço, tá? Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse para o mesmo esforço. Não é. Dez pessoas vão te demandar mais energia, mais tempo. São mais perguntas, são mais cabeças pensantes. Mas, com uma estrutura muito próxima, porque as dúvidas são parecidas, quem pergunta uma, faz uma pergunta que o outro queria fazer. Então, as coisas não são, assim, muito distantes, tá? E você acaba ganhando mais também. Então, com o tempo, com a experiência, com o teste, com a validação, você consegue chegar em formatos de grupos de dez pessoas, talvez até mais, tá? Mas, assim, dez pessoas funciona bem, funciona redondo, grupos de mentoria. Como é que eu faço a seleção das pessoas que vão participar da mentoria? Gente, o formato ideal para fazer isso é através de formulário. Google Forms, gratuito. Você faz algumas perguntas, seleciona as pessoas que vão participar da tua mentoria. Nome, e-mail, WhatsApp. Qual o momento da pessoa, né? Pede para ela enriquecer em detalhes. Por que que ela gostaria de participar da mentoria? Aí ela vai responder, vai trazer elementos que vão mostrar para você se essa pessoa está interessada ou não. Você pode, já vi pessoas colocando o preço já no formulário, né? E perguntando se essa pessoa tem disponibilidade para pagar ou não, tá? Os dois acontecem. O que que eu gosto mais? Eu gosto de não colocar preço no formulário, tá? Se você coloca, a coisa já vai mais assertiva, tá? Você já sabe realmente quem tem e quem não tem para pagar. Agora, eu gosto de ligar para a pessoa, mostrar o que tem dentro do formato da mentoria, tá? E uma vez que ela tenha isso em mãos, fica mais fácil ela ter ideia de preço, né? E aí, se eu mostrar, alguém da minha equipe mostrar, eu crio elementos na cabeça dela para que ela entenda que aquilo é importante para ela ou não, tá? E aí vai de você também. Às vezes você faz um esforço anterior para vender mentoria para ela. Então, imagina, eu estou aqui numa masterclass, aí eu passo cinco horas aqui vendendo, conversando com as pessoas, né? E tirando dúvidas. Aí faz sentido você já colocar o preço. Talvez até nesse momento você já revelou o preço, né? Então faz sentido a pessoa já ir sabendo qual é o preço. Agora, às vezes você faz um outro movimento, que é de colocar uma isca na internet, passar e-mails para essa pessoa, indicar a aplicação, né? Nesse caso, eu prefiro não colocar preço, tá? Por quê? Porque alguém da minha equipe vai entrar em contato, vai ver se realmente é aquela oportunidade, vai agendar uma conversa comigo e após agendar essa conversa eu vou conversar com essa pessoa e aí sim ela vai ficar sabendo o preço, tá? Assim, depende do formato que você quer atuar. No meu caso, esse formato com um processo de compra mais alongado funcionou melhor. Aí você tem que validar e ver qual que funciona melhor para você. Acompanhamento. Como é que eu vou acompanhar os mentis? Várias formas, tá, gente? Você pode criar um grupo no Facebook para as pessoas irem ali comentando as dúvidas. Você pode, inclusive, estimular pessoas de turmas passadas a estar atentas às dúvidas atuais, porque elas podem te ajudar a responder. Você pode criar grupo no WhatsApp, embora a minha experiência com o grupo de WhatsApp não é tão boa, pelo ponto de que geralmente as pessoas acabam vendendo algumas coisas delas ali dentro e acabam misturando coisas que deveriam ser só da tua mentoria com coisas pessoais, tá? Então eu prefiro, nesse sentido, o grupo do Facebook. Ou você pode escolher não ter grupo. Aí depende do que você está oferecendo, o valor que você quer agregar. Eu acho que na maior parte das mentorias faz sentido ter o grupo, porque as pessoas ficam trocando ali ideias, né? E você mesmo pode ter insights sobre as ideias trocadas, de novos produtos, de coisas agregadas na tua mentoria. Então, assim, vale a pena ter o grupo porque você permanece ali mantendo aquela comunidade. Você pode fazer eventos, você pode fazer lives com esse grupo, você pode perguntar novos assuntos que você quer, que eles querem que você pesquise, por aí vai. Então, a comunidade, eu acho que é tão positiva para você quanto para eles, desde que você sete as informações ali que são importantes para eles perceberem que aquilo vai funcionar para eles ou não e colocando as regras na mesa, muito salutar que geralmente as pessoas seguem o que está colocado na mesa, ou seja, as regras desse grupo. Precificação, a gente já falou um pouco, mas a média hoje de uma mentoria onde você entrega quatro sessões está em dois mil reais. Posso cobrar mais? Depende. Se você tiver autoridade, sim, cobre mais, porque realmente tem espaço para você fazer isso. Então, se você já está em um nível superior de autoridade, entre cinco e dez mil reais a tua mentoria fecha, a conta fecha, as pessoas não sentem que estão pagando muito caro por isso. Agora, isso tem muita relação com o público que você está atraindo. Dez mil reais para uma pessoa que é empresário, não é muita coisa. É um valor acessível para ela pagar. Dez mil dólares para uma pessoa que quer internacionalizar seu negócio, quer abrir o seu negócio fora do país, não é grande coisa. Poxa, se eu quero fazer esse movimento, pressupõe que eu tenho dinheiro no bolso para investir. Então, não é grande coisa. Agora, dez, vinte mil reais para uma pessoa que, sei lá, quer uma mentoria no Instagram, não sei já se vale a pena esse valor. Talvez, vale a pena você ter um valor menor, para aí sim, daquele grupo, as pessoas que tiveram mais resultado, irem para algo maior. Mais, média de mercado, quatro sessões de entrega, dois mil reais. De seis a oito sessões, pode ser que encaixe, você ter um investimento um pouco maior, três, quatro mil reais. Isso é importante dizer, porque vai levar em consideração tudo o que você está ofertando, o teu público, se ele tem capacidade de pagar, de nada adianta você lançar a tua mentoria, e esse público não ter dinheiro para investir. Então, vale a pena você pensar a respeito disso. Contrato. É importante ter contrato, Cláudio? Bom, eu defendo que sim, tá? E todas as vezes que eu deixei contrato de lado, eu, de certa forma, padeci. Ok? Porque, gente, quando você senta na mesa, olha, olho no olho com o teu mentir, você define claramente qual o objetivo dele, qual o teu papel como mentor, qual o teu papel como mentir, qual o papel dele, na verdade, como mentir, como vão funcionar as sessões, qual a duração delas, as datas delas, a chance de você seguir isso aí é grande. Concorda comigo? Então, assim, tudo isso que você está fazendo, está preparando para você ter uma grande mentoria. Certo? Então, se você coloca no papel isso, melhor. Com o tempo, obviamente, que você já vai ter modelos. A gente oferece isso dentro dos treinamentos. Mais um modelo de contrato simples, onde você põe, pelo menos, esses itens que eu citei, vale a pena você ter. E vale a pena até, em último caso, você fazer até à mão. Imagina, você está almoçando, terminando ali daquele almoço, você fechou a mentoria, você já quer partir para a ação, fazer alguma coisa, fazer alguma entrega, você já toma nota. e define claramente como vai funcionar a relação. Nada impede que você faça, use uma ferramenta de assinatura digital e ofereça o contrato digital depois. Ok? Mas eu acho que contrato é importante, sim, dentro de uma mentoria. Plataforma, gente. Por onde eu vou entregar a mentoria? Bom, primeiro ponto importante, quando você faz a reunião com o Mentir, você pode usar o Zoom, você pode usar o Google Meeting. Lembra que nem sempre todas as pessoas vão estar presentes, porque é natural que a pessoa tenha um compromisso, ou uma emergência ocorreu e ela não pode participar. E aí você ofereça a sessão gravada, onde ela pode assistir no Hotmart, ela pode assistir no Eduz, ela pode assistir nas diversas plataformas que tem. Hoje, duas plataformas aí brigam ombro a ombro para serem as maiores do mercado. Uma delas é o Hotmart. Por quê? Porque o Hotmart cobra 10% apenas da venda. O Eduz cobra 5%. Recentemente aumentou para 8%. Então, o que acontece? Você não tem custo. Agora, a partir do momento que você vende, você vai lá e desconta. 10% daquela venda para o Hotmart. À medida que você vai crescendo dentro da plataforma, você vai vendendo mais, esse percentual cai um pouco. Isso não vale a pena, gente, mudar disso. Se você já chegou, já passou dos 6 dígitos, aí você começa a pensar numa outra ferramenta. Eu, quando passei dos 7 dígitos, a Hotmart veio, conversava, eu ia oferecer gerente de atendimento, eu tenho uma pessoa que eu contato diretamente lá dentro. Caiu um pouco o percentual e ficou acordado que, à medida que o faturamento for aumentando, eles vão reduzir também esse percentual. Agora, tem ferramentas mais baratas que isso? Bom, o PagSeguro faz essa parte da cobrança. Se você já tem empresa, já tem negócio, provavelmente você tem um percentual menor sendo descontado pela tua operadora. E eu tenho plataformas hoje como o MemberKit, como o Astron Members, que você pode pesquisar também. Essas plataformas cobram um valor fixo mensal para você manter a coisa operando. Então, você vai pagar cerca de R$200 mês para ter o teu material hospedado lá. Bom, agora eu uso o MemberKit, tá? E o MemberKit, ele exige que o vídeo esteja hospedado. Você pode botar no YouTube como link oculto, né? Ele não vai aparecer na tua playlist, não vai aparecer para ninguém, a não ser que você envie esse link direto. Agora, facilita o compartilhamento. Então, a pessoa assistiu a tua mentoria, ela pode divulgar para várias outras pessoas e aí não acha legal, né? O Vimeo, não. Ele fecha isso aí e você só pode embedar nos sites que você autoriza. Então, no caso do MemberKit, você pode ir lá no Vimeo, fechar e dizer, olha, só vai exibir lá dentro do MemberKit. Fora, não dá. Então, a pessoa não consegue compartilhar. Agora, sempre vai ter, né, gente? Compartilhamento de senha, a pessoa pode fazer. Existem mecanismos para gravar a tela, né? Você vai estar assistindo a mentoria, vai estar gravando a tela, depois você compartilha ali com as pessoas. Então, assim, você tem que pensar até que ponto vale esse estresse de você ficar pensando nisso, tá? De proteger tanto que você acaba não vendendo o que você está fazendo. Então, eu acho que essa já é uma preocupação bem mais lá para frente, quando você já estiver na casa dos sete dígitos, né? Ou seja, já tem muito cliente, aí você pensa nessa proteção toda. Enquanto isso não está acontecendo, o MemberKit com o YouTube serve, né? Você vai pagar aí cerca de 200 reais por mês. O YouTube é de graça, né? Então, nesse período aí, você consegue fazer isso. Basta fazer uma conta simples. Em um ano, você vai gastar 2.400 no MemberKit, né? Se você colocar no Hotmart, para custar 2.400, você tem que ganhar 10 vezes mais. Então, você tem que faturar 24 mil, mais de 24 mil, para ser vantajoso deixar os teus vídeos, a tua mentoria, só no MemberKit, tá? Se você, durante o ano, faz 5 turmas, 10 pessoas cada, pagando 2 mil cada, você já passou dos 100 mil. Então, vale a pena usar o MemberKit. Do contrário, Hotmart, tá? Então, assim, gente, está começando, vai para o Hotmart, é a melhor tecnologia que tem, você vai hospedar de graça todo o trabalho, né? E a cada venda vai ser descontado 10%. Eu não acho, tá? Um alto valor, pelo que o Hotmart oferece. Ainda é a melhor tecnologia. Então, assim, por que você vai tentar inventar roda se isso já existe? É de graça, você só vai pagar quando vender, tá? Então, Hotmart, o melhor dos mundos, a partir do momento que você vai crescendo. Seis dígitos, você já pode começar a pensar no MemberKit, né? Sete dígitos, você já pode começar a ter a tua própria plataforma. Ok? Ferramenta, gente, o que eu posso usar como ferramenta para aplicar a diretamentoria? Bom, eu gosto muito de um assessment que a gente usa dentro do mentor extraordinário, que é chamado Spiral Dynamics, tá? Ele coloca o momento do teu mentir e vai trazer informações extras para além daquela que o mentir está te falando, tá? Então, você tem um perfil de avaliação desse mentir. A gente também tem, em associação com o mentor do ano 2018, Marçal Siqueira, uma ferramenta chamada MySystem, que tem lá mais de 30 tipos de assessment. Alguns deles são gratuitos, outros são pagos, depende muito do tipo de público que você quer atender. Se você quiser aplicar um teste, diz que, por exemplo, você vai ter um relatório com mais de 30 páginas. Obviamente que esse relatório é pago e tem um valor mais alto. Agora, tem ferramentas que, a partir do momento que você fecha a assinatura anual, você vai poder usar quantas vezes você quiser durante um ano sem limite de uso. Então, depende do teu uso, você vai poder definir essas ferramentas. Assim, gente, eu acho importante você ter um assessment porque você tem informações extras. Você pode pesquisar alguns pela internet. Agora, tem tanta coisa que, provavelmente, você vai trazer uma coisa que não vai te ajudar tanto na tua mentoria. Então, é importante que você perceba o seguinte, cara, esse assessment vai me ajudar. O mentir que vai estar assistindo na minha mentoria vai ter um valor agregado com essa entrega, se você vai atender pessoas de uma exigência maior, empresários, formadores de opinião que vão pagar valores acima de dois, três mil reais, vale a pena você ter uma ferramenta como MySystem. Por que, Cláudio? Olha, imagina que você vai enviar um link para essa pessoa e você vai receber de volta o histórico do assessment que ela fez. Então, você vai ter ali como controle algum lugar onde você vai poder fazer o acompanhamento dessa pessoa e rapidamente ter uma referência de quem é aquela pessoa com informações que ela não trouxe para você. Então, acho que esse é o patamar que você deve visualizar. Tem outras ferramentas que você pode usar? Tem várias. Por exemplo, o Rapport, o espelhamento, uma ferramenta gratuita que você vai usar. Como a gente está fazendo hoje muita mentoria online, o Rapport vai te ajudar no espelhamento, em você trazer o teu tom de voz para o mesmo tom de voz que o Menti está usando. Se ele fala coçando muito a cabeça, você pode usar esse, por exemplo, aqui. Imagina que o Menti esteja fazendo isso. Você pode fazer isso. Imagina que a pessoa usa óculos e ela faz isso aqui e você pode fazer também. Isso aí vai mostrar para ela que é seguro compartilhar coisa com você. Tem uma explicação antropológica para isso que no passado a gente vivia em tribos e uma vez que a gente vivia em tribos a gente confiava em pessoas parecidas conosco que estavam vivendo na mesma tribo. Se relacionar com tribos vizinhas ou distantes era perigoso. Você podia estar ali jogando com a tua vida. Então, isso está instalado no nosso cérebro e automaticamente quando a gente vê que pessoas são parecidas com a gente a gente já passa a confiar e a admirar. essas pessoas. Então, é uma dica que você pode usar para trazer mais força para a tua mentoria. Agora, vale realmente pesquisar. Eu posso te falar realmente com bastante conhecimento de causa que são poucas as ferramentas que te oferecem esse nível de qualidade que a gente tem, por exemplo, dentro do MySystem no mercado. Você tem muita informação e se você for pesquisar por análise de perfil ou ferramentas de acesso que não vai chover coisa aí no Google, por exemplo, e a maioria inicia dizendo que é de graça. Aí você entra, você já vai ver que não funciona bem assim e toda vez que você fizer um teste vai ter um desconto substancial aí no que você paga pela ferramenta. Então, assim, gente, você tem que avaliar primeiro se isso vale a pena. Se isso vale a pena, nesse caso que eu já falei, então é bom você realmente ter essa ferramenta e aplicar na primeira sessão da tua mentoria. Como é que eu costumo fazer, gente, a aplicação do acesso? Tem vídeo aqui no nosso canal falando disso, mas geralmente eu mando o link para a pessoa, ela responde e na primeira sessão eu dou uma devolutiva para ela, ok? E aquilo ali fica no radar dela, ela fica pensando, fica refletindo sobre isso e eu posso usar isso em determinados momentos da mentoria para trazer algum insight, trazer alguma colocação, algum ponto de melhoria para essa pessoa. A pesquisa do teu cliente de mentoria. Gente, vale muito a pena você fazer essa pesquisa. Ora, quais são as ferramentas que eu vou usar aqui? Primeiro, mapa da empatia, pesquisa aí no Google, mapa da empatia, baixa esse mapa para você, coloca o teu cliente no centro e começa a entender principalmente quais são as dores desse cliente. Olhando para as dores você vai ficar muito atento para como você pode ajudar, como é que você pode resolver. O que pode ajudar nessa pesquisa? Redes sociais, concorrentes, pessoas que estão no mesmo mercado que você, você vai olhar comentários, você vai perceber como é que as pessoas se expressam para trazer isso para a tua comunicação. Você vai olhar na Amazon, no Kindle, para ver quais são os livros mais vendidos na tua área de atuação porque aí você vai começar a ver quais são os conteúdos que esse público gosta de ver e uma vez que você tenha acesso a esse conteúdo você pode trazer elementos para a tua comunicação inclusive para a venda da tua mentoria que vão fazer mais sentido na hora de você se comunicar. O público que está assistindo vai dizer poxa, se ele resolve essa dor obviamente que isso é importante, eu posso aplicar, posso trazer e isso pode fazer a diferença na minha atuação. Lembre-se gente de celebrar cada conquista quando você estiver falando com o teu mentir e ele atingir os objetivos pré-determinados lembre-se de celebrar você pode levar ele para tomar um café você pode levar ele para um almoço mas lembre-se de junto com ele celebrar essa conquista e ativar nele a gratidão pelo processo atingido pelo objetivo atingido com a gratidão gente você vai abrir as portas da prosperidade parece uma coisa de autoajuda sendo falada aqui mas se você for estudar você vai ver que realmente as energias de elevação energias que tem envolvido o amor que tem envolvido a amizade que tem envolvido a gratidão a admiração elas elevam a nossa vibração e com isso eu consigo acessar novas coisas então obviamente eu atingi um objetivo eu celebrei com o meu cliente eu levei ele para outro patamar ele se desafiou a ponto de atingir algo mais claro que isso deve ser celebrado e você deve lembrar disso sempre outro ponto importante ofereça o inesperado imagina o seguinte você está fazendo uma mentoria e o teu mentir ele recebe depois de um tempo o teu livro impresso na mão dele cara isso aí vai fazer a diferença para ele pode parecer um detalhe bobo para você mas no momento que você recebe um presente obviamente que depois você quer o que? agradecer pelo presente respondido então é natural que o mentir receba fique grato com você e até escreva agradecendo então se você puder dar esse algo mais faça eu trouxe aqui o exemplo do livro pode não ser o livro pode ser por exemplo um curso extra que você liberou na área de membros para ele pode ser uma masterclass gravada que você tenha que vai ajudar ele em determinado momento pode ser um conjunto de meditações que você usa uma playlist enfim você vai ter que pensar sobre aquilo que faz sentido e em cima disso ofertar para esse teu cliente espero ter ajudado lembra de dar aquela curtida de comentar eu gosto pessoalmente de responder esses comentários principalmente se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito